E aí pessoal, tudo bem? Hoje estamos no nosso vigésimo dia e hoje o tema é coral. E para isso estarei utilizando o Crayola. E com a ajuda de quem? Da Ariel, tá bom? Então vamos lá utilizar o Crayola fazendo o nosso Linktuber ou Crayontuber de hoje. Voltando aqui. Então gente, vocês já viram falar ou já viram fotos de corais? Eu acho eles muito bonitos e vocês sabem que muitos deles correm o risco de extinção, né? Então, dependendo do lugar se mudar um pouquinho a temperatura, muitos deles podem morrer. Inclusive, tem alguns que já estão até morrendo por causa disso, gente. Temperatura mudando da água, né? Fora outros fatores ambientais. Aqui eu estou fazendo um mais ou menos whatever, assim que eu peguei na internet, tá? E também sem contar uma curiosidade que... No caso, falar aí os peixinhos palhaços, eles gostam das anêmonas, se não me engano. Que elas têm aquele negócio de, né? Uma proteção para eles também. Porque elas têm algo que é meio urticário para outros peixes, né? E já para o peixe palhaço, não. Então, no caso, até o ano passado, a cor coral foi escolhida pela Pantone. Cada ano tem uma cor, né? Que eles escolhem como a tendência. E aí, no ano passado, 2019, foi coral. E também, para a gente saber um pouco mais sobre elas, estou aqui com a ajuda da Alexa. E ela vai ajudar a falar para a gente mais um pouco sobre os corais. Alexa, o que é corais? De acordo com a Wikipédia, corais são animais finidários da classe antozoa, que segregam o exosqueleto calcário ou de matéria orgânica, ao contrário das anêmonas do mar, que pertencem à mesma classe. Os indivíduos adultos são pólipos individuais ou coloniais e encontram-se em todos os oceanos. Então, gente, estão no Oceano Índico, o Pacífico, Índico, Pacífico e o Atlântico, né? Então, a gente encontra eles. Então, qualquer coisa que quiser saber um pouco mais, dá uma olhadinha no Google. Dá um Google aí para vocês saberem um pouco mais sobre os corais, né? Então, eu acho bem legal que com o passar do tempo, alguns corais, né? Por exemplo, se cai um navio, se afunda um navio, né, gente? Eles acabam tomando conta do lugar e vai ali, não só ele, como outros seres vivos, né? Ali do oceano, que vão ali se alojando e transformando ali como o lar deles, né? O lar deles, então, é bem legal, gente. E é bem bonito, né? Então, existem alguns lugares turísticos que você pode estar vendo, né? Pode estar mergulhando e tal, né? Já outros já são um pouco mais reservados, né? Mas todos eles têm vários, gente, várias cores, vários formatos. Então, estou desenhando mais ou menos para simbolizar, né? Porque é uma coisa, assim, que é bem legal e é bem difícil fazer, né? Então, eu peguei algo bem simples mesmo para estar aqui mostrando para vocês. Espero que esteja focando. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. E é bem legal, gente. Então, hoje o tema, né, não vai fugir muito do que é, né? Hoje eu não tenho nenhuma curiosidade, mas, é... Bom, na praia, às vezes, encontra uns pedacinhos, né? Geralmente a gente encontra conchas, mas, às vezes, pode ser que encontram uns pedacinhos ou alguns grudados nas conchas. Que, no caso, eles ficam ali e, às vezes, quebram alguma coisa e o mar vai levando embora, né? Para as costas. E, bom, se você viu já algum de perto, diga aí nos comentários, né? E se você gosta, também diga aí o que você acha, né? Se tiver alguma referência. E se você desenhou também, se caso você estiver participando também, gente, deixa aí, me marca lá no Instagram, tá bom? E se caso você ainda não estiver participando também ainda, ó, dá tempo. Estamos no nosso vigésimo dia. Vai até o dia 31. E caso você quiser também, me acompanhe lá no Instagram. Estarei colocando lá o desenho, tá? De todos os dias. Eu estou participando do ID5Tuber, né? No caso, o nosso CryoTuber. E estou seguindo a lista, tá? E na descrição, como eu estou falando todos os dias, está aí o link para vocês estarem acompanhando para ver quais são os próximos temas, gente. Espero que dê para ver direitinho. Porque, às vezes, o GIS, ele reflete um pouco. Acho que dá para ver, né? Então, hoje o tema é simples, né? Nossa assistente virtual nos ajudou a saber um pouco mais, né? Obrigada, Amazon. Se quiser mandar mais alguma coisa também, né? Estarei aqui à disposição, por favor. Amazon, me patrocine. E, no caso, estou usando o Crayola, né? Um caso para estar combinando, né? Da Ariel, da nossa pequena sereia, né? E cada caixa dessa, no caso, veio essa. Veio a Rapunzel. E veio a Mérida. Cada um deles veio com algumas cores, puxando mais para a característica de cada uma princesa. Se eu não me engano, só saiu dessas três. Eu gostaria muito que tivesse das outras. Eu acho que ia ser bem legal, né? E, se caso lançarem alguma coisa, eu estarei aí trazendo para vocês, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixem nos comentários, tá? Vídeo também da Crayola eu fiz, tá? Com eles, fazendo um teste, depois um desenho com eles, tá bom? Se caso vocês tiverem interesse, tem uma playlist completa aí. Completa não, nunca será completa. Porque sempre vai ter novidade, tá? Uma grande lista, e espero que aumentá-la, tá? Com Gigi Cera, com outras marcas, inclusive, Crayola. Fazendo o quê? Testes, e depois, em seguida, um desenho utilizando o Gigi Cera. Para ver como que ele reage a determinados papéis, ou alguma coisa assim, tá? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Estamos quase terminando. Estamos nos nossos... Duas partes de três, né? Então, qualquer coisa para você não perder novidade, se inscreva aí, tá? Dá um like aí, bonito. Comente também, nem que for um coraçãozinho, tá? E se inscrevendo, não se esqueça de apertar o sininho. Porque aí o YouTube vai falar assim, ó. Tem vídeo novo aí. Tá bom? Então, até amanhã, gente. Qual será o nosso tema amanhã? Se tiver alguma curiosidade, não se esqueça de acessar o link, tá? Um abraço a todos, e até amanhã. Fui, e tchau, tchau. Tchau, tchau.